Eu queria saber aqui na página 1, na estrangeirismologia, quais são os desafios do Zeitgeist atual e como que o trio catalisador pode auxiliar nessa questão da superação desses desafios no qual, por exemplo, o jovem está, às vezes passa por algum desafio desse do Zeitgeist e também como que foi para você, quais desafios você consegue elencar e você conseguiu superar através do trio catalisador, só para ter uma exemplificação Ok, bacana essa pergunta, Lucimara O Zeitgeist é um termo que se refere ao espírito do tempo Então, basicamente é um termômetro social O que está ali efervescendo culturalmente na sociedade daquela época Então, cada época tem ali o seu espírito do tempo E hoje a gente vive isso muito forte, chamado a era da fartura Ou seja, as coisas estão muito mais fáceis, muito mais disponíveis Então, você tem aí uma riqueza de recursos, de informações, de acesso mesmo às ideias e às próprias questões materiais mesmo Isso gera, em contrapartida, um processo de maior banalização Então, a gente vive hoje um momento em que há um maior desperdício, paradoxalmente Por quê? Apesar de ter mais fartura, as pessoas valorizam menos e desperdiçam mais com isso Muitas vezes é desperdício de tempo, de energia Às vezes o processo da pessoa, ela ter a lei do menor esforço atuando nela Então, em vez dela ir até o máximo que ela pode fazer Ela buscar realmente se engajar para as coisas darem certo Ela se acomoda Isso eu vejo que é muito presente hoje nas pessoas mais jovens Por terem, muitas vezes, recebido essa influência Terem crescido num ambiente mais superprotetor Mais favorável para elas Tem toda essa questão hoje em vários termos Utilizada até a geração floco de neve Em que você não pode falar nada que a pessoa já se sente ofendida Você tem a geração dos nem-nem As pessoas nem trabalham, nem estudam Então, a pessoa fica mais acomodada E você tem isso em vários outros aspectos da nossa cultura Que acabam reforçando Se você pega, por exemplo, uma escola, uma faculdade Hoje você não pode praticamente reprovar o aluno Então, assim, é quase como se fosse uma ofensa A pessoa ser reprovada Porque mesmo que ela não faça nada É como se fosse algo que a sensação é de que é relativização total Do conhecimento, das ideias E que isso é extremamente ofensivo, às vezes, para a pessoa Então, aí nisso chamam os pais E os pais falam lá com a escola E a escola acaba depois passando o aluno Então, essa questão de passar a mão na cabeça É muito mais comum hoje E aí eu vejo que isso gera Nas pessoas uma questão do subjetivismo Uma relativização ética de tudo Então, não existe mais certo e errado Fica aquela coisa Enfim, as pessoas fazem muitas coisas que antes não faziam E está tudo liberado, está tudo certo Tem um lado bom da liberdade Mas acaba indo muito mais no processo de dispersão De libertinagem Do que para uma liberdade com responsabilidade Então, são alguns elementos que eu vejo hoje Existe também a condição do politicamente correto Que acaba sendo uma forma velada de censura Muitas vezes não poder falar certas coisas Por causa de uma questão, às vezes, que é moral Mas é uma moral hipócrita Ou seja, vale para o outro, mas não vale para mim E isso gera vários efeitos Como a gente vê aí A questão do cancelamento Que é uma espécie de linchamento virtual Que às vezes acontece Às vezes, situações que antes eram mais Tidas como incomuns Hoje, muitas vezes, está tudo certo A pessoa vivenciar e o pessoal bate palma Para questões imaturas Então, assim, são coisas que a pessoa mais jovem Ela precisa estar ciente que ela está nesse bolsão Que ela está nesse meio Ela tem que ter lucidez para se diferenciar disso Para separar o joio do trigo Ter o autodissernimento A gente tem até um curso na CINVEX Que chama desafios da INVEX no Zeitgeist atual A gente atualizou para elementos E tem hoje, muito forte E o processo que a gente mais viu lá É a questão da alienação digital Que as pessoas hoje viverem Muitas horas por dia Na frente do computador Na frente do celular Dispersas Às vezes, sem lucidez E isso gerar até vício E gerar, às vezes, problemas de perda De oportunidades Acho que esse é um dos grandes desafios Que tem no mundo atual É a pessoa sair dessa condição Ela conseguir se desalienar, digamos assim Desse processo Hoje a gente vê Desde criança Se você, sei lá Sai em um restaurante Você observa as famílias Se a pessoa está com um bebê Está com uma criança Ela, o que ela faz? Ela dá o celular Para a criança ficar lá Entendeu? Não incomodar Não encher o saco Resumindo Então, assim Isso Já desde cedo A pessoa vai sendo induzida E ela vai ficando O resto da vida Às vezes, nesse processo De alienação Então, é muito comum isso E ninguém Está tudo certo Ninguém vê como algo prejudicial Mas eu vejo como algo preocupante E aí, eu acho que Esse ponto da Invex Desse trio aqui Ele bate de frente Com essas condições Atualmente Do Zeitgeist Muitas dessas imaturidades A gente está tentando Fazendo força Para criar uma cultura Da lucidez Não uma cultura Da mediocrização Da robotização Da alienação E tudo mais Então, esse trio aqui A ideia Ele São aspectos Que favorecem A pessoa ter lucidez Mais cedo Certo? E o que eu vejo? No meu processo Que foi a segunda pergunta Que você fez O que eu tive mais dificuldade Nessa fase De juventude De porão consciencial Eu acho que foram pontos Mais ligados Com o processo Da imaturidade afetiva Que eu acho que é o que pega muito Para o inversor A carência Carência afetiva Isso faz a pessoa Às vezes Ir para um processo Seja De procurar Suprir essa carência Em outros elementos Que podem ser Processos Às vezes Como eu fui Para o meio da arte Pode ser Por meio Às vezes De drogas Às vezes A pessoa vai Para o processo Do álcool Ou uso de drogas Para suprir isso Ou então Mesmo Até a questão Da carência afetiva Sexual Que aí gera O processo Às vezes De promiscuidade Ou da pessoa Ela não conseguir Se estabelecer Nesse sentido Então a gente vê Que esse processo Da carência afetiva Ele ainda pega Muito Os jovens Também E aí por isso A importância Da técnica Da dupla evolutiva Que é uma técnica Que você Vai ter um relacionamento Monogâmico Um relacionamento Com vínculo Na proex E que o objetivo É um ajudar o outro A evoluir Mais rápido Evoluir melhor Fazer assistência Que essa assistência Também Expanda Além daquele casal Então Essa questão Da dupla Seria Uma Digamos assim Um recurso Uma técnica Muito útil Para a pessoa Desde cedo Aplicar O jovem Quem está interessado Na Invex Buscar o quanto antes Priorizar Essa ideia Da técnica Da dupla evolutiva Porque eu vejo Que são elementos Bem críticos Nessa fase Essa questão Da carência Afetiva Que acomete Muitas pessoas E aí Gostou desse vídeo? Então se inscreva No nosso canal E ative as notificações Para receber conteúdos Exclusivos Sobre inversão existencial Curta E compartilhe Este conhecimento Com mais pessoas E aí E aí E aí E aí Obrigado.